Você que é da Zona Leste tem uma ótima opção para comprar móveis e decorações NCA Móveis e Decorações E você que é de São Paulo também, porque aqui é loja da fábrica É tudo direto da fábrica, você paga preços de fábrica mesmo Muitas peças à sua disposição E tem aqui um conjunto que eu vou mostrar que você pode colocar na tua sala Você pode comprar as peças separadas, eu vou dar os preços separados para você Essa mesa de centro aqui, ela é em mógono escuro Todas essas peças estão em mógono escuro, mas pode ser o mógono natural também A mesinha de centro com o tampo de vidro, detalhe aqui no pé Custando 340 mil cruzeiros, preço à vista, mesa lateral Coordenando, claro, porque é um conjunto Custando 290 mil cruzeiros E as duas poltroninhas em promoção, cada uma saindo para você Por 290 mil cruzeiros também Aqui na NCA Móveis e Decorações Tudo de fabricação própria, loja da fábrica, já viu Loja da fábrica você paga barato mesmo, não paga? Agora está vendo só esse conjunto carinho aí? Ele está em cerejeira, tá? A mesa que está com tampo de vidro Mas pode ser também em madeira E se você quiser na opção também em mógono Também tem mógono escuro ou natural Custando o conjunto todo, que inclui 6 cadeiras e mais o aparador 2.950 2.950 A NCA Móveis e Decorações está na rua Coronel Pedro Dias de Campos Próximo ao metrô Vila Matilde, número 750 Telefone 295-0923 A promoção é a semana inteirinha Amanhã, se você quiser comprar, está aberto aqui Para você comprar na loja direta da fábrica De 9 da manhã até as 6 da tarde Então pensou em móveis e decorações? Você, principalmente que é da Zona Leste Venha conferir com a NCA Móveis e Decorações Direto da fábrica A NCA Móveis e Decorações